E o nosso papo de oficina hoje é sobre um componente muito importante do motor, o arranque e o seu alternador. Paulo, quais são os principais componentes desse sistema? O alternador não necessariamente tem que ser substituído a peça inteira. Tem o estator, que faz parte interna dele, tem o regulador de voltagem, no caso esse daqui é para um sistema mais antigo. Hoje em dia ele já vem acoplado dentro do alternador e o que geralmente dá muito problema é o rolamento. Tem tanto um rolamento na carcaça superior como na inferior do alternador. Geralmente com o funcionamento dele escuta um barulho de rolamento roncando, é o próprio rolamento do alternador que está com problema. E o motor de arranque? A gente falou do alternador e os componentes do motor de arranque. O que eu acho interessante que você falou é que às vezes a pessoa acha que tem que trocar o componente inteiro e isso não acontece. Você pode substituir e reparar as peças, né? Isso, o mesmo sistema é o motor de partida, o motor de arranque. Tem o automático, que também pode ver que ele fica numa parte externa que dá para ser substituído. E parte interna dele, temos as escovas. Geralmente o pessoal troca as escovinhas que vai aqui dentro, mas dá para ser reparado o suporte escova completo e o induzido. Além disso tem o Benix, que é o focinho que todo mundo conhece, que é a peça que vai aqui interna, que ela impulsiona a partida do motor. Bom, e a gente está vendo aqui esses componentes que são muito importantes para o funcionamento do motor. Então, Paulo, para que serve exatamente o alternador do carro? Muitas pessoas que estão nos assistindo sabem que ele existe, mas não sabem a sua importância e qual é o funcionamento dele dentro do motor. Então, o alternador serve para fornecer energia para a bateria, no caso ela faz o armazenamento, e também para o funcionamento das partes eletrônicas, elétricas do carro, como parte de faróis, a parte de limpador de para-brisa. Hoje em dia os carros têm GPS, então ele serve para manter essa parte funcionando, que só a bateria não daria conta de manter o carro funcionando totalmente. Que sintomas o motorista pode perceber se o alternador começar a dar problema? Então, primeiramente o alternador vai acender a luz de bateria no painel. Essa luz vai indicar que tem algum problema interno no alternador, ou se é a correia que toca o alternador, que faz gerar essa energia, se ela vir a romper, também vai acender a luz no painel, que está indicando que o alternador não está carregando a bateria. Bom, outro componente importante também, que faz parte desse sistema de partida, é o motor de arranque. Queria que você me dissesse para que ele serve, como é o funcionamento dele? Então, o motor de partida serve para pegar a energia armazenada na bateria, para colocar o motor em funcionamento, para colocar ele em combustão. A partir desse momento, quando o motor entra em funcionamento, o motor de partida não tem mais função no carro. E que problemas esse componente apresenta, e como é que o motorista pode perceber isso? Isso. Um problema muito comum que acontece é aquele raspado de ferro com ferro. Quando vai dar a partida no carro, você escuta, quer dizer o quê? Que o motor de partida já tem algum problema. Ou o Benix pode estar gasto, ou às vezes a gremalheira do motor, que às vezes não está encontrando com o Benix. E isso são os primeiros sintomas que você acha de anormal no motor de partida. Uma dica muito importante para os motoristas é que não ficar insistindo a partida. Quando dá a partida, verificar que o carro entrou em funcionamento, já tira a mão da chave. Aquela insistida na partida acaba danificando mais o motor de arranque. Ou às vezes o descuidado de bater a partida de novo quando o carro já está em funcionamento. Você vai ver que faz um barulho de ferro com ferro, que é o Benix que está pegando na gremalheira do motor. Agora é muito interessante também, a gente observa que esse, principalmente o alternador, ele funciona com uma correia ligada a ele. Essa correia também tem que estar em dia, né? Isso, a correia também tem que estar ok. Porque como havíamos comentado, se a correia vir e estourar, praticamente o alternador para de entrar em funcionamento e de carregar a bateria. Consequentemente, você vai ficar com o carro parado na rua. Bom, esses componentes realmente precisam de uma manutenção preventiva. O motorista tem que ficar de olho para não ficar na mão. Quanto é que custa mais ou menos uma manutenção básica desse sistema? Quanto tempo demora? Isso. Dando para fazer a manutenção, substituindo as peças internas dele, o senhor vai gastar em torno de uns R$ 200 a R$ 300. Tendo que substituir a peça completa, já é um valor um pouco mais alto. E se for só um rolamento, por exemplo? O rolamento é uma parte barata do alternador. Vai gastar em torno de uns R$ 100, R$ 120, trocando os dois rolamentos já com a mão de obra. E para quem está nos assistindo, ficou na dúvida se está ou não com problema no motor de arranque, no seu alternador. Aliás, tem gente que nunca nem olhou para isso. O que vocês, parceiros do AutoNews, no Papo de Oficina, podem fazer? Isso. Faço o convite a todos os telespectadores para vir trazer o carro, dar uma olhada na parte do motor de arranque, testar o alternador, ver como está o funcionamento. E para esse final de ano, estamos com uma promoção, mês de novembro e dezembro, que além de fazer essa verificação, tem um check-up grátis de 10 itens. Uma promoção trafegue com economia e com segurança no seu carro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho